Esse gancho, que parece estar sempre à beira de se soltar, é na verdade o conector entre os vagões de um trem. Surpreendentemente, esse gancho aparentemente frágil é utilizado há mais de 100 anos e ainda é amplamente utilizado. Ele é conhecido como engate automático tipo JANE, uma invenção genial que revolucionou o transporte ferroviário. Quando os trens foram inventados, utilizava-se um engate de pino para conectar os vagões. Esse sistema simples tinha uma grande desvantagem. Se os vagões fossem muito pesados, o pino podia se soltar facilmente. Posteriormente, para aumentar a segurança, foi introduzido o engate de parafuso, que usava correntes para conectar os vagões e exigia que os trabalhadores apertassem manualmente as correntes. No entanto, essas correntes só transmitiam força de tração e não empurravam, o que exigia a instalação de amortecedores nos vagões para evitar colisões devido à inércia. Esse sistema foi sendo substituído pelo engate automático. Em 1868, o engenheiro americano Eli JANE inventou o engate JANE, composto por um gancho, um pino de bloqueio e um pino de acionamento. Esse sistema é totalmente automático, sem necessidade de intervenção manual, aumentando significativamente a segurança. Durante o engate, o movimento dos vagões faz o gancho girar e o pino de acionamento cair, travando os vagões firmemente, como duas mãos se apertando. Além de ser prático, o engate JANE tem uma capacidade de carga muito maior do que os antigos engates. Embora pareça frouxo, essa folga é proposital, funcionando como um amortecedor para evitar que os ganchos se quebrem devido a impactos excessivos. Portanto, apesar de parecer que pode se soltar a qualquer momento, o engate é extremamente seguro. Obrigado. Obrigado.